Música Como que é o seu nome? Mariana Mariana, eu gostaria que você então cantasse o trecho da música Você como é bonita E a gente viu que você tem todos os quesitos Para ser uma garota reggae Você topa aí cantar um pedacinho da música e tal? Aham Vamos lá então, olhando para a câmera, luz, câmera, ação Você é tensão Você já se banhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação Da sua alma sendo purificada Aê, uma forte candidata Qual é o que eu tenho pra você? Se você ganhar, onde você vai pôr suas fotos? Norkut Norkut? É É Você já pensou em ser modelo ou não? Não Você tem todos os quesitos para ser uma modelo Já pensou em ser modelo? Não, ainda não Você tem quantos anos? 16 Fã do Planta e Raiz? Não O namorado não vai achar ruim não De colocar suas fotos no site se você ganhar? Não, não Não tenho namorado Muito bem Adegesto E nós continuamos a nossa saga em busca da garota do requebrado reggae Será que vai ser difícil encontrar uma menina que requebra legal? Requebra legal? Isso aqui nós vamos descobrir agora Adegesto Bataca Vamos chegando aqui, vamos chegando aqui Tem umas meninas, umas gatinhas, umas gatinhas muito lindas dançando por aqui Mas já estão fugindo Tá todo mundo fugindo Vamos pra lá, tem uma ali Tem uma ali Vamos tentar falar com essas meninas aqui Olá, olá, tudo bem? Olá, olá, tudo bem? Como é que você se chama? Deixa eu falar com essa aqui Oh Lora, deixa eu falar com você agora Tá difícil encontrar uma menina que requebra legal Vamos falar com você então Não, não Seguinte O que é isso? Que acho que é isso? Flashpinda Flashpinda, conhece? Não, não conheço Ela perguntou se existe, Bataca Existe? 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 Existe É o seguinte Nós estamos elegendo hoje a garota que requebra legal no reggae Vai requebrar no reggae Como é que se dá essa reggae? Topa, topa desafio Dança aí pra gente um pouco Vamos Eu não sei requebrar no reggae Você não sabe requebrar reggae? Não, não sei Mas você é fã do Planta e Raiz? Sou Tipo assim Não sei cantar muito, sabe? Mas eu sou Sabe cantar uma música do Planta e Raiz, pelo menos? Sei, mas eu não vou cantar pra todo mundo Vai ver o campone mais pra baixo que daqui a pouco Vai ver o campone mais pra baixo que daqui a pouco Eu não sei cantar inteira, mas eu sei cantar Sabe alguma? Tira essa cama da minha cara, mano Tira essa cama da minha cara, mano Só? Acabou? Você vai dançar o reggae pra nós? Depois eu danço Pode dançar depois? Pode dançar depois? Não sei, tira a foto também Tirando foto também Tem que ser agora, tá concorrendo Tá concorrendo Não posso Não sei Não, como é que é? Assim, ó Muito bem Essa seria uma das candidatas Qual que é o seu nome, minha querida? Ariane Ariane Muito bem, muito obrigado Eu já te dei o papelzinho do site Depois você acessa E não vê você lá Tá bom? Um beijo Serginho Malandro Para a Ferroviária Show do Planta e Raiz Com o microfone mais pra baixo É com você, Degesto Vamos lá E aí Legenda Adriana Zanotto